Como identificar a real dor emocional do seu cliente? Você vai aprender o quanto o emocional desequilibrado pode causar diversos problemas em nossos clientes e como poderemos fazer os ajustes com os cinco elementos. Então, as dores emocionais causam uma bagunça geral em todo o nosso sistema e a gente usa os cinco elementos para fazer esta harmonização do nosso cliente. Este tema não é para quem quer resultados imediatos, imediatistas, sabe? Por certo, quando você faz a reflexologia podal, você tem um alívio rápido, mas o resultado, aquele resultado que você sente o benefício e que dura umas semanas, duas, três, quatro, um mês, um ano, dez anos, a vida toda. Aquele resultado que você busca a vida toda não é um resultado imediatista. Reflexologia podal é tratamento. Antes de continuarmos com este vídeo, tenho uma notícia emocionante para compartilhar com vocês. Você já ouviu falar da maratona da reflexologia podal? Se não, você está prestes a descobrir algo incrível. Nossa maratona é um evento especial onde você terá a oportunidade de mergulhar fundo no mundo da reflexologia podal. Durante a maratona, vamos revelar os segredos para acabar com as dores físicas e emocionais, usando a poderosa técnica da reflexologia nos pés. E a melhor parte é que você também aprenderá como transformar todo este conhecimento em uma renda que vai de dois a cinco mil reais por mês. É uma jornada incrível que pode mudar sua vida e de muitas outras pessoas. Portanto, não perca esta chance de participar desta experiência única de aprendizado e de transformação. Aperte agora o botãozinho que está aqui abaixo na descrição deste vídeo e faça sua inscrição na maratona da reflexologia podal e comece a sua jornada para um futuro mais saudável e próspero. Vamos juntos explorar todo o potencial da reflexologia podal. Agora, continue acompanhando o seu vídeo. Você que é cliente de algum reflexologista, algum reflexoterapeuta formado por mim, entenda que o seu terapeuta, o seu reflexologista, ele precisa de tempo. Ele precisa de sessões feitas em você para que você possa ter todo o alívio que você busca. E você, por outro lado, que já é meu aluno, que já é minha aluna, ou você que não é meu aluno e que não é minha aluna, mas tem o desejo de se tornar meu aluno, minha aluna, entenda uma coisa. O tratamento com o cliente demanda de sessões. Já vai pegando essa dica aí, demanda de sessões. Cada sessão você entrega um benefício para o seu cliente. Cada sessão você avança. Cada sessão o seu cliente fica mais contente. Cada sessão o seu cliente fica mais confiante em você. E a palavra confiança está no eixo principal do método SPO. É isso que você precisa. Entendeu? É isso que você precisa despertar no seu cliente para que o seu cliente retorne. Como que o seu cliente vai retornar para uma próxima sessão se ele não se sentiu confiante em você? Meramente impossível. Se o cliente vai uma vez, vai lá, se atende com aquela cara, com aquela cara de desânimo, não sabe direito o que está fazendo, é uma apertadora de pé, não fez o método SPO, só pegou algumas dicas que a gente vai passando e vai tentar fazer, mas não faz o todo. E o seu cliente percebe que eventualmente você não está capacitado. Aí a confiança, vai lá para baixo. Confiança lá para baixo, seu cliente não retorna. Eventualmente, por elegância, o que ele vai fazer? Ele vai marcar com você, vai marcar para a semana que vem, para fechar de boa ali com você na hora. Aí chega no dia da sessão, ele dá uma desculpa, não pode ter um compromisso, aí você tenta agendar de novo, agenda, e ele remarca de novo, e o cara remarca, 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 ô, desconfiômetro, liga o desconfiômetro, o cliente começou, marcar, desmarcar, desmarcar e marcar, ele não quer vir mais. Por quê? Porque você não soube despertar a confiança dele para você. Será que você está capacitada para entregar um trabalho que gere confiança? Se você não gerar confiança, você não consegue fazer isso. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Esse tema não é para quem quer resultados imediatistas. O trabalho emocional demanda de algumas sessões. Para obter os resultados desejados. Beleza? Finalizei esse assunto. Agora vamos para o outro assunto. Muitos prejuízos são acumulados por conta da desarmonização energética e emocional. Como assim muitos prejuízos? Sim, as pessoas, a sociedade, num modo geral, acumula prejuízos por conta do desalinhamento energético, por conta do desalinhamento emocional. Pensa comigo. Uma pessoa cabisbaixa, cabrunhada, triste, meio murimbunda, meio isso e aquilo, vai trabalhar. Você acha que ela vai dar resultado na empresa? Você acha que ela vai produzir? O que ela produzir vai ser pequeno. E ainda, essa pessoa corre risco de sofrer um acidente dentro da empresa, porque está lá. Ai, meu Deus. Ai, que vida. Ai, que azar. Ai, que não sei o que tem. Essa pessoa está pedindo para se acidentar. Por quê? Porque o emocional dela não está legal. Quantas pessoas têm assim? Muitas pessoas. Então, muitos prejuízos são acumulados por conta da desarmonização energética e emocional. Então, se você aprender, presta atenção, se você aprender a fazer a harmonização, seus clientes serão mais prósperos e produtivos. E você terá muito mais clientes. À medida que você consiga levar a harmonização para o seu cliente, ele vai ficar mais contente, mais feliz, vai produzir mais. E você, por sua vez, o seu nome vai expandir. A confiança em você vai estar lá em cima, a ponto do seu cliente te indicar para alguém. É interessante que tem muitas alunas que entram para o curso não pensando pontualmente em trabalhar. É interessante isso, né? Mas depois acontece delas tomarem gosto e começarem a trabalhar. Mas muitas daquelas que chegam, chegam por conta da dor que sentia, tem o alívio melhorado, e aí, como aprendeu a fazer, começam a fazer na vizinhança, e isso se torna profissão. Muitas e muitas de nossas alunas fazem esse caminho. Outras, então, já vêm com o firme propósito de aprender e trabalhar. Legal? Muitas pessoas que me ouvem falar pela primeira vez acabam não acreditando, né? E dou até o direito para você. Se você é a primeira vez que está me vendo, me ouvindo, me assistindo, e ouve alguém falar Ah, fibromialgia tem o que fazer. Eu digo sim que tem o que fazer. Ah, mas os outros profissionais dizem que não há o que fazer. Eu respeito a posição dos outros profissionais, mas eu sei o que fazer para as dores emocionais. Então, muitas pessoas que me ouvem falar pela primeira vez não acreditando. A única coisa que eu posso lhe dizer é que as provas estão aí. São centenas, talvez milhares de depoimentos que nós temos aí coletados que estão aqui te esperando, né? Aqui no YouTube e também no Instagram. Entra aqui no meu YouTube, se inscreve aqui no meu YouTube, clica nas notificações, aí depois você vai lá na aba Vídeos. Você vai lá rodar e vai procurar. Você vai procurar depoimentos de alunas que sofriam com tudo isso. No Instagram é a mesma coisa. Dá para você fazer pesquisa também aqui no Instagram, saber um pouco mais do histórico das alunas e das minhas clientes que já se recuperaram dessas terríveis dores emocionais. Por quê? Porque eu trabalho os cinco elementos. Os cinco elementos é uma balança de cinco pontas. Sabe uma balança? Balança normalmente é só assim, né? Mas cinco elementos não. Cinco elementos é uma balança de cinco pontos. Ela vai e volta. não tão simples assim de coordenar ela. Mas existe estratégia. Eu te ensino essa estratégia de como fazer essa harmonização. Harmonizando os cinco elementos, as dores emocionais vão embora. É isso que as minhas clientes sentem. A melhora. É isso que eu quero que você aprenda. 100% das minhas clientes que eu harmonizo os cinco elementos delas, as dores emocionais delas vão embora. Agora eu pergunto para você. Você quer isso para você? Se você sofre com algum tipo de dor, tem que conhecer os cinco elementos. Está lá no MAD, o módulo avançado das dores emocionais. Ok?